Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é Carlos do canal Carlos PC Game com mais uma Gameplay pra vocês galera. É, a camisetinha, a marcazinha é top aí, Carlos PC Game aí. Camisa do Superman é top. E hoje eu trago pra vocês galera, aqui ó, a XJ6 velho, aí ó. Topzinha moto. Tá ligado? Tá roncando. A descarga dela tá saindo com a senha, cara. Deixa eu curar ele aqui, é, olha ele ali ó, rodinha temer, saindo com a senha. Show moto top, o link vai tá na descrição pra vocês galera. Gostei bastante desse mod, né. Mod que tá top demais, dessa modinha, XJ6. E vou tá continuando minha Gameplay aqui, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal né galera. Me dá uma força aí. E você que é inscrito aí, deixa o seu like, você também que não é inscrito também, deixa o seu like também pra fortalecer. E é isso aí. Aí galera, ó. Motinho acelera ou não acelera, ó. Tá roncando bastante. Cortando o giro, 167 já por hora, galera. 175. 176. 183. Foi embora de uma roda. 183. A garota. A garota. Vocês querem ver nessa, nessa visão aqui, ó. O marcador. Só marca no giro, né. Velocínio que não tá marcando a, ó. Os quilometrais. Mas tá top demais essa moto. Dá uma empinada de janela aqui. Eeeh. Aeê. Empinando muito. Essa moto tá top demais, galera. É a XJ6 aí que eu tô trazendo pra vocês. Se inscreva no meu canal e deixe seu like para estar trazendo mais mods para vocês O link vai estar na descrição do meu canal, todos os direitos por dono do mod Por enquanto ainda não estou fazendo, estou estudando para poder começar a fazer mods Para trazer novidades para vocês, tanto para vocês quanto para o canal Para me interagir mais com a turma Quero agradecer o Chapax também, esse mod que não é dele Mas queria agradecer a ele pela parceria Uma pessoa muito boa, me tratou super bem Virou parceiro do canal Super gente fina Direto trazendo mods dele, que os mods dele são perfeitos Os mods do cara são top demais Entendeu? O cara é fechamento demais Gente boa O cara é top Tem tudo que se dá bem na vida Camarada é o mood Gente boa Valeu galera Para esse agradecimento Eu errei E eu vou continuar nossa gameplay Vou dar um pouco Seu cara lá no meio dos carros Olha Eita Meu Deus Não é Eu não aguento Acelerada, a toa! Boalha de uma roda! Aí galera! É um monstro esse motor! O camarada encostou! Que estranho! Tudo tá roncando bonito, galera! Então galera! Vou ficando por aqui! Esse foi o mod de hoje! Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal! Essa é a XJ6! Tô mostrando mais um detalhe pra vocês! É a de lado aí! Painel como nós já vimos aqui! Muito bem feito! Perfeita a moto! Top demais! Essa é a XJ6, galera! Motona aí, ó! Pra vocês verem! Tá sujinha aí! Fiz uma brincadeira pra vocês! Vem matei um carinha ali! O sangue dele ficou pregado aqui na moto! E o Neuzão! Motão! Topzinho! Então valeu! É nóis! Até a próxima! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!